Não deu. Gente, tá horrível essa animação. Deixa eu ligar aqui pra ver se melhora. Ai, meu Deus. Aê! Eu tô assim porque eu tava amamentando ele. Né, modengo? Fala, a mamãe tava dando um monte de tecinho, gente. E agora eu tô começando a dar lixada, minha gente. Gente, então, o que eu tava falando? Ai, até ele foi, gente. Esqueci o que eu tava falando. Depois que ela terminar de tomar banho, eu vou tentar colocar ela aqui com a gente, porque tá muito frio. Muito, muito, muito frio. E, ah, ontem, isso, ontem. Ai, meu Deus, como ele tá com medo, mamãe. Ai, ontem eu tentei gravar vídeo pra vocês, mas é impossível gravar vídeo sem o David. Eu só posso gravar vlog. Impossível gravar vídeo sem o David. Bom dia, meus amores. Bom dia, não. Boa tarde, né? Muito diferente do primeiro tec que vocês viram aí. Já arrumei o quarto, tipo assim, arrumei a cama. Ai, eu sempre jogo um cheirinho, eu uso esse cheirinho aqui, ó. Deixa eu ver antes que ela venha. Eu uso esse aqui, ó. Bloom lavender. Não, bebê, 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 bebê. Vamos. Go, 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 go. Oh, 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 oh. Quase que caiu, vamos. Vem, filha. Go, go. Vem. Vamos, bora, 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 bora. Vem, George, vem. Tirei ela da banheira. Levanta, mamãe. Ai, eu nem dei banho nela. Agora, tipo assim, ela ficou na água. Três horas, praticamente. Mamãe vai fazer arroz, meu amor. O Enzo tá ali. Ai, gente, que bagunça que ela faz. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver o tanto de água? É muita água. Vocês não têm noção. Aí, aqui fica o piniquinho dela. Aqui tem a privada. E ela fez xixi. Ela faz xixi, ela pega o piniquinho. E vira ali na privada. Como a filha não despega? Quatro reais? Uhum. Olha. Tá convertendo o tempo pra mim. Esse é o rapaz sonado pro tomate, gente. Tchau, mamãe. O que você quer na vida? Eu quero a minha. Isso? Vamos pegar a outra, que essa aqui o papai pegou o café. Pera aí. Ah, eu acho que tem aqui seu garfinho. Pertei pra menina quanto queira. Um dólar. Não, só uma unidade, não um papai de outro. Eu tô com muita dor no dente. Ai, tá difícil de comer. Mas o David fez feijãozinho. Ai, eu fiz o arroz, mas o arroz ficou bem salgado. E aí, ele compra a linguiça de frango. Ai, tá quente. Não, meu amor, você quer comer? Comer, você quer? Ela tá na cadeira do Enzo. Você quer comer? Quer, papá? Eu tava com pressa. Lembra que eu falei que eu tinha ficado muito salgada, tinha ficado no ponto. Eu acho que ficou bem salgadinho. Porque o salmarinho é mais salgado, né? Pera aí, meu amor. Não, Tetê, não. Você quer papá? Não, Tetê, mamãe, não vai dar, não. Pera aí, mamãe já vai. Tá muito quente. O Enzo tá aqui. Oi, 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 oi. Fala, tô do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Cotinho, tá, mamãe? Né? Gravidade. Gravidade, meu amiginho. Comemos. David já voltou pra trabalhar, né? Já voltou. Já voltou a trabalhar. Ai, meu Deus. Tô péssima pra falar. George tá brincando no quartinho dela. Enzo tá aqui, minha mamãe. E eu vou terminar o vlog porque eu tô com 3% de bateria. Já são mais de uma hora da tarde, com certeza absoluta. E aí já devem ser, tipo, mais de 5 da tarde. Então, eu vou terminar esse vlog. Vou começar um outro vlog à noite. Vou fazer a rotina noturna deles pra postar pra vocês amanhã, tá? Hoje é quinta, amanhã é sexta, né? Então, eu vou postar amanhã pra vocês a rotina noturna das crianças. Vou começar já, já. Porque eu já dou banho nela à tarde, tipo... Normalmente, eu começo a rotina deles 3 e meia, 4 horas da tarde. Que aí eu dou banho nela, depois eu dou banho nele, depois ela come. Aí ele mama. Aí, tipo assim, eu já vou arrumando as coisas. E aí o David chega umas 6 horas. Aí, tipo assim, piscou, já são 7 horas. Quando deu 7 e meia, a gente escova o dente dela, deixa ela mais um pouquinho com a gente e põe ela pra dormir. Então, eu gosto de fazer assim, tipo assim, bem cedo. Porque quando chega 8 horas, não tem nada pra fazer. É só levar ela mesmo pra cama. Então, eu vou começar a rotina noturna já, já, pra vocês, né? Vou começar a gravar. E aí amanhã eu posto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. E, ah, nós dois, eu, o David, na verdade, nós seis, né? A nossa família. Nós seis, eu digo porque tem eu, David, Georgia, Enzo, Raika e Thor. Então, são seis. Três meninos e três meninas. Então, nós fizemos uma lojinha, na verdade, não é uma loja. Nós fizemos um Instagram de Personal Shopper, que funciona também, na verdade, funciona mais como redirecionamento de compras. Então, o que significa isso? Você compra um produto, manda pra minha casa, eu pego esse produto, coloco ele numa caixa caso precise, né? Se você enviar vários produtos. Ou simplesmente, se você enviar tudo dentro de uma caixa só, eu só pego essa caixa e mando pra você pro Brasil. Então, sai muito mais barato. Tipo assim, uma melatonina aí no Brasil custa 130 reais. Aqui, a mesma, da mesma marca, com a mesma quantidade, custa 5 dólares. Você vai gastar 20 reais pelo produto, mas 25% do produto, que no caso, 5 dólares, aí você tirou 25%, aí vocês vão fazer na conta. Dá o quê? Peraí, 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 peraí. Ai, gente, eu sou péssima. Calma. 5, 5 reais. Aí, 50%, 2,50. 25% dá 1,25. É. Então, 1,25 é meu. Mais 5 dólares do produto dá 6,25. Mas, mais o frete. É óbvio que o frete, ele é meio carinho, né? Tipo, varia de 30 a 60, 70, 80 dólares. Então, compensa vocês comprarem bastante coisa. Mas, tem coisa, por exemplo, um celular. O frete não vai sair nada perto do valor do celular aí no Brasil. O meu Apple Watch, eu tô vendendo ele por 2.999. Eu tinha colocado por 1.600. Só que, o meu Apple Watch, se eu fosse colocar por 1.600, ele não valeria nem o que eu tinha pagado aqui, filho. Pelo amor de Deus. Carregador, não. Ele agarrou no carregador aqui. É. Então, eu tive que aumentar um pouquinho. Mas, aí, a gente pode negociar o valor também. Aí, no Brasil, eu coloquei 2.999. Ele, semi-novo, com 3 pulseiras. Aí, no Brasil, o meu é o GPS mais celular, de 42 milímetros. Então, o Series 3. Então, ele não é o Apple Watch normal. Ele é um celular também. Aí, no Brasil, chegou agora, se eu não me engano, por, no mínimo, a partir de 4.099, o meu. Com uma pulseira. Então, seria, mais ou menos, uns 4.500 com as duas pulseiras. Só aí, são 1.500 dólares a menos. Isso, que eu disse que a gente pode combinar o valor. Então, se a gente combinar um valor e, sei lá, der menos, vamos. Vocês que têm que falar comigo, né? A gente tem que combinar esse valor aí. E, aí, vamos supor que foi, tipo, 2.800 ou 2.500. Se você coloca lá 30, 40 dólares de frete, não vai dar nada perto do valor do produto. Porque eu estou falando em reais, os 40 dólares. Vai, tipo, 120, sei lá, 160 reais. Eu não sei quanto que está o dólar. Então, vai, tipo, 2.600, 2.700, mais ou menos. E isso, eu estou dizendo, é 2.900 com frete incluso. Então, é frete grátis, 2.900. O Apple Watch com 3 pulseiras semi-novo. Ele está, tipo, assim, zerado. Eu sempre usei na película e eu quase não uso esse relógio. Então, desde o dia que eu comprei ele, eu comprei ele. Usei pouquíssimas vezes e ele ficou parado. Porque eu engravidei e não fui mais para a academia. E não usei mais. Não tinha necessidade para mim, né? De usar estando grávida. Porque é bom usar ele para fazer exercício. Ou então, se você anda muito, faz muita coisa. Você quer ver o quanto você gastou e quer algo prático para você. Esse relógio, eu usei ele no dia do parto e ele me salvou. Porque como ele é um celular, meu celular descarregou. Eu liguei para o David através dele, entendeu? Então, ele é muito maravilhoso. Você não acaba não gastando nada. Então, entrem lá no Instagram. O nome do Instagram eu vou deixar para vocês. Agora não vai dar porque eu tenho que subir pelo celular. Mas eu vou ali no computador já já para arrumar a descrição do vídeo. E eu vou colocar no Instagram. É HD Personal Shopper. Eu ia falar HD My Personal Shopper, mas não. É HD Personal Shopper, o Instagram. E o e-mail é HD Personal Shopper, arroba hotmail.com. Ai, meu Deus do céu. Aí, você vai ver. Na hora que você entrar no Instagram, vai aparecer a fotinha lá de HD Imports. É esse o Instagram. Eu estou colocando bastante coisa para vocês verem. Gente, sutiã da Victoria's Secret, calcinha da Victoria's Secret, coisa de bebê. Nossa, tudo isso compensa muito. Vocês não têm noção, gente. Eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo extra no sábado para vocês, porque eu nunca posto vídeo de fim de semana. Então, eu vou fazer um vídeo extra no sábado para vocês, mostrando tudo. Tipo assim, a maioria das coisas que tem bastante promoção aqui, comparando o preço para vocês, Estados Unidos versus Brasil, tá bom? E aí, eu posso fazer com o David também, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mas já está muito longo o vídeo, então eu vou finalizar o vlog aqui. E aí, amanhã eu vou mostrar a rotina das crianças e no sábado eu mostro isso para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Um beijo e até mais. Tchau!